Sucesso! Sucesso! FM! E esta foi Love the Way You Lie de Rihanna. E agora, para a conclusão do programa, iremos ouvir algumas opiniões e depoimentos de ouvintes sobre o artista Yun Lee. Um abraço e deixo vocês com Carlos do programa Minha Opinião na Música. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto